Pulo de partida, atenção, foi dada a partida para o terceiro páreo, partida boa, Ted Kelspeed toma a ponta, Reca forçando lá por fora, já livrou cabeça e pescoço de vantagem, Ted Kelspeed em segundo, Frini em terceiro, Kojak Prins em quarta, Vanagold em quinto, Kim Bessiger aparece em sexto antigo e em sétimo, na oitava colocação, Pamukal, final da reta oposta, Reca fugiu um corpo inteiro, Ted Kelspeed em segundo, Frini em terceiro, Kim Bessiger lá por fora em quarta, Vanagold contido em quinto, Kojak Prins em sexto, Pamukal em sétimo, na oitava colocação por dentro, Antigua, entram pela grande curva, Reca tem a ponta, Ted Kelspeed em segundo, Frini em terceiro, Vanagold vai se aproximando em quarto, Kim Bessiger lá por fora em quinto, Kojak Prins em sexto, Pamukal em sétimo, Antigua, oitavo, vão passando da primeira para a segunda metade da grande curva, Reca tem a ponta, por fora, Ted Kelspeed em segundo, Frini em terceiro, Vanagold em quarto, Kim Bessiger lá por fora em quinto, em sexto, Kojak Prins em sétimo, Antigua, oitavo, Pamukal, contorna a curva, chegada e entram pela reta final, Reca tem vantagem lá por dentro, Ted Kelspeed, Vanagold procura uma passagem, Frini avança por fora com Kim Bessiger, mais aberta avançando, pisaram os quatro centros do vencedor, cá por fora dominou Frini, tem cabeça e pescoço, ele vantagem lá por dentro, Ted Kelspeed em segundo, Kim Bessiger aqui por fora em terceiro, Frini levou cabeça e levantagem, lá por dentro em segundo, Ted Kelspeed avançando, Kim Bessiger e mais aberta Antigua, Frini tem cabeça e levantagem, Ted Kelspeed tenta voltar por dentro e vai voltando, pisaram os cem do vencedor, Frini e Ted Kelspeed, e Frini tem cabeça e levantagem, Ted Kelspeed em segundo, Antigua em terceiro, avança por fora, tenta a segunda, cruza uma faixa final, vitória para a Frini, segundo, entre Antigua e Ted Kelspeed e depois, Kim Bessiger e as demais vamos aguardar o placar.